Uau! Quanta coisa! Algo me diz que o novo jogo de escolha começará a qualquer momento! Ei, que esguicho bom! Preço bem legal também! Aham, bem, é por isso que o hambúrguer está aí, amigo! Mas sorte da próxima vez! Oh, gostaria de saber o que ela ganhou! Uau! Uma lâmpada! Igual a do Aladdin! Será que é aqui que o número musical começa? Uau! Sapatos lunares! Eles são tipo os sapatos de plataforma que desafiam a gravidade! Um pequeno aumento na altura pode até ajudar a fazer sucesso no jogo de basquete! Legal! Gamosca! Agora, o que mais podemos fazer? Alguém está em perigo! Ah, não! Um gatinho está preso! Bem, não em uma árvore, exatamente! Urra! Sua boa ação do dia! Ok! Agora você está ficando um pouco empolgada demais! Qual é o nosso próximo desejo? Faz mundial? Bem, uma pulseira de segurança! Vamos ver para que serve! Se ela conseguir descobrir o que fazer com isto! Eu acho que é um daqueles brinquedos auto-explicativos! Até onde isso vai? E aí, cara legal! Cuide da elegância! Espere! Acho que deveríamos virar à esquerda em Albuquerque! Ufa! Finalmente chegamos! Ah! É como um fio do destino, mas na cor turquesa! De qualquer forma, quando eles vão cortar o bolo! Ok! O que vem a seguir! Sim! Quem não gostaria de ser um gato? Uma vida tão gloriosa! Especialmente quando eles tornam tão fáceis se arrumar! Com tanto desse pelo, podemos fazer um chapéu para um gato! Olha quem voltou! Legal! Uma sauna portátil! Quero dizer... Você nunca sabe quando vai precisar de uma sauna portátil! Ei! Eu quero uma roupa que desaparece assim! E ainda com os melhores acessórios! Só espero que não derretam! Vamos torcer para que ela tenha trazido saunas para compartilhar com ele! Parece que sim! Agora, bem que podia inventar barracas de ar-condicionado para o verão! O que o gênio dará agora? Legal! Peixes robô! Eu acho que eles precisam de um pouco de água! Eu quis dizer algo mais parecido com um tanque! É! Quase isso! Assim como os peixes de verdade, tem até um limpa-fundo! Esse é o único peixe que não se importaria de acabar em um prato de miojo! Acho que já dá para colocá-lo de volta! Vamos ver o que vem a seguir! Legal! Um brinquedo de labirinto! Gostaria de saber onde é para colocar o queijo! Gostaria de saber onde é para colocar o queijo! Gostaria de saber onde é para colocar o queijo! Essas bolas parecem estar se divertindo muito com isso! Você poderia movê-las com o dedo, mas onde estaria a diversão? Vejamos! Um, dois... Ela deve ter um plano de desejos ilimitado! E o que vem aí é uma espreguiçadeira de ar! Por enquanto, você pode agitar como se fosse uma bandeira! E incomodar as pessoas! Parece divertido! Mas o que mais? Boa ideia! Deveria ter algo a ver com o ar! É... Eu acho que é divertido se você gosta de gastar dinheiro para dormir no chão! Parece que o nosso amiguinho é encantador de fios! Um carregador reparável? Ah não! O ataque da tesoura! Acho que não vamos esperar que um acidente aconteça! Parece que você pode cortar este fio e apenas recolocá-lo! Ah, bom! Funciona para o telefone dele também! E ele quer experimentar! A expressão, não abuse da sorte, me vem à mente! Para o nosso próximo desejo, vamos combinar magia com ciência! Temos nosso próprio pequeno laboratório para brincar! E sem nenhum subsídio, é claro! O que ela vai fazer com este ovo? Olha as cores! E parece que inventamos algo tipo... Um bebê alienígena! Divertido! Podemos enfiá-lo dentro de uma bola anti-estresse! Saindo de uma casca direto para outra! Vamos ver o que vem a seguir! Uma caneca automisturadora? Parece o irmão caçula de um liquidificador! Mas... Será que vai misturar bem? Eis a questão! Funciona! Bem, isso é legal! Qualquer coisa que dê espaço para o deck, é bom para mim! Onde é que conseguem todas essas coisas legais? Não sei, mas não me importaria de ver mais! Até a próxima! Tchau!